Na cidade de Conselheiro Pena, três pessoas foram detidas pela PM. Na praça da Prefeitura, os militares monitoraram um adolescente de 16 anos. O jovem estava com uma garrafa térmica. Durante a abordagem, dentro do objeto, os policiais encontraram 62 pinos de pasta base de cocaína e R$ 26. Na casa onde ele mora, e com autorização da mãe e do padrasto, foram apreendidos na residência 43 pedras de craque, outra quantidade de maconha, celulares, cerca de R$ 950 e outros objetos. Os responsáveis pelo adolescente também foram para a Delegacia de Polícia Civil.